Sempre assim. Sebastião Almeida, qual o preço da marmita aí? A marmita aqui varia, varia aí de 15 a 20 reais, varia. Pode estar menos que 15 e pode estar mais de 20, tá? Isso aí eu tô falando porque eu tinha visto ali o valor que ele tava numa plaquinha e a menina passando, vendendo marmita, tá? Porque a marmita que ela tava vendendo era sortida aí com algumas coisas, alguns complementos que você poderia colocar adicionais e aí tem essa variação do preço. Mas o que eu vou te dizer pra todos, pra você que tá em Guarapari, na areia da praia, sentadinho, curtindo, o preço tá excelente, hein? Tá excelente. Imagina uma marmita prontinha em tuas mãos, você ainda escolher o complemento que você quer e vamos dizer, pagar 20 reais? Gente, tá bom demais, velho.